É isso aí minha galera, aí vamos de sofrência com o José dos Chegados Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça E não entende como te perder Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito se o desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Show papai! Valeu!